O ato que aconteceu em frente à Biblioteca Benedito Leite atraiu representantes de diversos movimentos e pessoas que já foram alvo de muito preconceito. Em todo o país, muita gente já sofreu violência e até foi assassinada em razão de ser lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual. A criminalização da LGBTfobia resultará em mais segurança para quem é discriminado pela sociedade. A gente não tem uma tipificação da criminalidade, da criminalização da LGBTfobia. Ou seja, o que a gente tem aí são políticas sociais que vão respeitando algumas habilidades, alguns contextos dessa comunidade. Mas efetivamente, falta uma política pública de criminalização para essa população. Representantes do Legislativo Municipal estiveram presentes no ato. O assunto, inclusive, já foi motivo de debates na Câmara Municipal de São Luís. Eles precisam da gente, eles precisam realmente de políticos, de nós que somos pessoas públicas, para nós estarmos com eles, irmanados, ombreados, pela defesa da respeitabilidade. Sinceramente, eu espero que o STF adote realmente a criminalização da LGBTfobia. Apesar de no país não existir uma lei específica que proteja a população LGBT, no Maranhão, um projeto que tratava do tema foi sancionado em 2006, ou seja, há mais de 10 anos. Essa lei, ela confere proteção às pessoas de não sofrerem discriminação por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero em estabelecimentos comerciais e centros comerciais. Então, foi ampliado o rol de proteção, protegendo também pessoas negras, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e garantindo, assim, que no âmbito administrativo, as pessoas possam ser sancionadas, de modo a coibir práticas discriminatórias no âmbito de estabelecimentos comerciais diversos. As discussões em torno do tema serão retomadas essa semana em âmbito nacional no Supremo Tribunal Federal. A criminalização da LGBTfobia significa não só a garantia de direitos, mas também a implementação de mais políticas públicas em favor da população LGBT. Essa lei, ela vai possibilitar que as agressões das pessoas LGBTs, elas possam ser conhecidas pelo Poder Judiciário, ser apreciadas pelo sistema de justiça, e, então, fazer com que todas as instituições públicas do nosso país possam se pautar pela sua finalidade de pacificação social.